10 anos. Quanta coisa mudou na Assembleia de Minas nesse tempo? O Direcionamento Estratégico 2010-2020 encerrou seu ciclo apresentando avanços que colocam o poder legislativo mineiro em posição de destaque no Brasil. E claro, apontando para o futuro. O Direcionamento Estratégico é o planejamento da Assembleia para curto, médio e longo prazos. Transparência, eficiência e participação são alguns dos compromissos da instituição. Tudo é definido a partir de estudos, análises de documentos, diagnósticos e oficinas. Para ser implementado, o direcionamento precisa ser aprovado pelo plenário e a cada dois anos são definidos os projetos prioritários. Que nós nos preparemos para que, ao invés de sermos somente demandados, que a gente possa efetivamente ter um processo de vanguarda, de enxergar além. Ele traça metas, objetivos, põe algo a se alcançar. E a Assembleia Legislativa tem caminhado muito bem e é reconhecida por isso. Um dos objetivos é entregar ao cidadão a melhor legislação possível. O parlamento moderno trabalha assim, produzindo leis em sintonia com a vontade e a necessidade da população, que pode acompanhar todo o processo. No final das contas, são os parlamentares e os deputados a que vão fazer as escolhas. Mas se a população tiver condição de acompanhar e de ter acesso a essas informações que se pulam, a situação fica diferente. E o diferencial da Assembleia é que o corpo técnico produz muitos dados e evidências. E isso faz uma diferença na qualificação desse debate. Outra função importante do Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo. E a Assembleia vem aprofundando ainda mais esse papel, por meio de vários projetos, como o site Políticas Públicas ao seu alcance e o Assembleia Fiscaliza. Faltava darmos ênfase maior à questão fiscalizadora. Isso é o que estamos fazendo desde o ano passado e que, com certeza, esse planejamento vai nos mostrar a melhor maneira de fazê-lo. Sempre se buscou, ao longo desse primeiro círculo do direcionamento estratégico, modernizar a gestão institucional na medida em que ela é necessária para dar suporte de maneira sempre adequada e sintonizada com as necessidades da Casa. Para subsidiar mais diretamente a atuação dos deputados, o exercício da representação política pelos deputados e toda a interface que a Casa precisa manter com a sociedade. O direcionamento estratégico buscou aproximar ainda mais a Assembleia do Cidadão. O Parlamento Mineiro pôs o pé na estrada para ouvir a população em todas as regiões do Estado e abriu as portas para trazer a sociedade para dentro do Legislativo, também virtualmente. Instrumentos de participação foram criados e aprimorados para captar cada vez melhor os anseios do povo mineiro. O que teve de muito bom foi essa aproximação nas próprias cidades da Assembleia conversando com o cidadão. E foi proporcionando um aprendizado muito grande como que essa vontade da população vira processo legislativo e proporciona os resultados esperados. A comunicação tem um papel fundamental para garantir a transparência das atividades. Toda participação nuclear, toda cidadania começa da transparência e ela continua com a escuta da sociedade, né? Oferecer canais qualificados para o cidadão se manifestar. É preciso perceber que as pessoas têm faixas etárias, perfis diferentes, investir mais em outras mídias, usar mais no YouTube, usar mais vídeo, que tu possa circular de uma forma mais rápida, porque a compreensão do processo político é ainda bem complexa. Já a Escola do Legislativo intensificou o trabalho de educação para a cidadania. O desafio, então, é esse. É educar os cidadãos para eles entenderem melhor como funciona um parlamento, para eles poderem, aí sim, usar os mecanismos, os canais que já existem, de uma maneira mais efetiva. A sociedade está cada vez mais atenta ao funcionamento dos órgãos públicos, quer serviços de qualidade, eficientes e transparentes. Assim, a gestão interna da Assembleia de Minas foi aprimorada e, durante todos esses dez anos, os deputados e servidores buscaram a redução de gastos. Estimulou os setores e as pessoas envolvidas nos diversos projetos estratégicos a refletir, a propor e a executar importantes ações para o aprimoramento da ação institucional da Assembleia Legislativa. Nesses últimos dez anos, essas ações fizeram que o Parlamento inteiro desse um salto de qualidade. O trabalho de qualificação do corpo técnico e o investimento em ferramentas digitais garantiram que a Assembleia mantivesse suas atividades mesmo durante a pandemia, com reuniões, discussões e votações remotas ou semipresenciais. Esse uso intensivo de tecnologia é cada vez mais necessário, tanto para a atuação parlamentar mais diretamente, para essa relação com a sociedade, de todas as formas como ela acontece, e mesmo, principalmente, para essa modernização da gestão organizacional. Agora, o olhar da Assembleia se volta para os próximos dez anos. Que legislativo queremos ser em 2030? Eu acho que a gente precisa ser um parlamento mais leve, mais ágil, focado naquilo que realmente interessa, que é a atividade fim, legislar, fiscalizar, representar, na transparência, na chamar o cidadão para participar, dar os meios, estimular, dar as informações para ele. Nós queremos e temos uma imensa responsabilidade de levar adiante essa qualidade, de fazer um bom planejamento para que a Assembleia seja ainda mais efetiva nas suas ações. Os desafios ainda são grandes, mas com tecnologia, eficiência e transparência, o Parlamento de Minas quer cada vez mais ser poder e voz do cidadão.